Em 3, 2, 1 e... Prodac, Nerd Hits Começando Cine Satcho, Skatcho E o 028 O 028 é do... de Cachoeiro D-D-D nomes, caracol Pablo Matheus Gabriel Rodrigues E Lucas Arte Será que eles estão fazendo? Sou dividido entre luz e sombra Mas no passado eu fiz uma escolha Eu vou cumprir essa promessa Mesmo que eu morra Eu vou lutar pra me tornar Uma pessoa boa Não sabe o que eu passei Viu o demônio rei Mas seu trono eu rejeitei Lindo e velho de velho Olha aí, me dando spoiler Sou vifo nesse que eu tenho parado Sou vifo né Meu poder eu amentei Quando a ira despertei Minha família me chama de traidor Essa ira é uma chama de terror Lembro do dia que acabou o amor A escuridão vazou destruída na flor Isso aconteceu há tanto tempo atrás O que vai ter me deixou morte mais Não esqueça alguém eu sou jamais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitães Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu voltei da morte Eu sou uma delícia E eles vão brindar meu nome R Holy O pecado mais forte Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu voltei da morte Eu sou uma delícia E eles vomitar meu nome Sim Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte Eu sou uma lenta e eles vão gritar meu nome O pecado mais forte Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte Eu sou uma lenta e eles vão gritar meu nome O pecado mais forte Olha isso, olha o que eu vou fazer Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte Eu sou uma lenta e eles vão gritar meu nome, escandor O pecado mais forte Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte Eu sou uma lenta e eles vão gritar meu nome, escandor O pecado mais forte Não sabe minha força, pelo menos ainda Meu nome é Meliodas, pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou um pecado mais forte Vai dar pra ver tudo assim, olha o teu pecado Eu vou acabar com o teu pecado Mas eu disse, mano Eu sou um fã, fã, inclusive Fã de anime, que curte Na Natsuno Taizai Esse app foi muito bem feito Muito bem colocado Tipo assim, eu não teria condições de definir quem é o mais forte ou melhor Desse que é o protagonista Apesar do escandor Ele, se eu assim, do ponto de vista de força máxima De explosão Ele seria o mais forte, sabe Enquanto o Meliodas, ele tem uma força contínua maior E o Ban, simplesmente, ele é um O cara é um imortal Então essa força dele, ele tem uma força fodida Mas a imortalidade dele é quem realmente pega ele E, cara, eu fiquei aqui de cara Porque, tipo assim, eu não teria como definir também Qual rap eu gostei mais Eu gosto muito desses Apesar do que eu curti muito essa vibe Speed, você vê, tipo assim, que eu fico empolgado Quando eu vejo o speed flow Os caras fazendo Na velocidade e tal Eu curto pra caralho também O rap mais melódico Igual o cara que fez o Ban, por exemplo Então eu não teria condições de dizer quem é o melhor, não Não no rap Mas o rap como construção total Assim como crew, sabe Juntando um grupo, cada um fazendo a sua vibe Ficou muito top Caralho 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 Eu não tirarei a vida do meu irmão Ele poderá crescer, pra escapar da maldição Se sós que puder viver, os UTIHRAS a morte conhecerão Numa noite escura, matei as famílias do meu clã Uma por uma, corpos já sem vida, estirados pela rua Ninja traidor, iluminado pela lua Eu tirei a vida dos meus pais, desse sempre será o maior trauma Eles dizerem que entendiam meus motivos, não impediu que caísse minhas lágrimas Meu irmão nunca acreditará, mas saiba que foi por favor Eu acho que é pra deixar ele mais severo mesmo E um dia ele se vingará, e pra mim será um favor Por finalmente me apagar do meu mundo tão sem cor O corvo voou por nuvens vermelhas Eu me vou ter, pra cá te sou Ele e o Obito são os únicos UTIHRAS que prestam Eu só queria pedir, Rony te ama e desculpa Sinto essa dor, que causei no meu passado Mesmo o irmão odiando ele A dor que ele sentiu de matar todo mundo Só que foi por primeira missão Sinto essa dor, acho que já é muito tarde Para mim O UTIHRAS que prestam Sinto essa dor, que causei no meu passado Não tenho amor, me tornei um renegado Fora teu perdão, Sarski, acho que já é muito tarde Para mim O UTIHRAS Caraca, tio Mano, sim, foi Mano Um melhor personagem Que tem melhor tuas saber Um dos melhores personagens na luta Um dos mais complexos Um dos mais profundos E o que mostrou tanto Em pouco tempo Você aprende muito A dizer sobre o Itachi E ele é um personagem muito foda Ele é um Dos UTIHRAS que prestam Sabe, eu falo isso uma vez Falo de novo Falo quantas vezes é necessário Ele, o Itachi e o Obito São os únicos UTIHRAS que prestam Sério Mesmo ele tendo matado todo o clã Vou ter dislike Vou ter hate Da galera que ama o Sasuke Ah, que não sei o que Eu não estou dizendo de força Os UTIHRAS são muito poderosos São muito fortes Sim, com certeza E eu tenho certeza De que se Fosse O Madara Tentando Sei lá Em vez do Obito O Madara Tentasse Alguma coisa Com o Itachi Não teria Terceira guerra mundial O Ninja O Itachi teria matado ele Nossa, mas teria muito Ele teria Caquetico daquele jeito Nossa, ele teria morrido muito Mas morrido demais Morrer duas vezes De tanto que ele teria morrido Pra você ter uma ideia Então Esse foi o vídeo de hoje Nem é Já 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 Nossa Mano Top É o Gai com bigode É o Gai com bigode É esse É o Gai aqui Não sei É É É É É É É É Nossa 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 Olha Que padrão Nossa Maravilha Eu preciso aceitar os meus defeitos Porque assim vou poder ver o brilho das minhas qualidades Não importa o que o mundo ache Eu vou treinar e ser mais forte que você, Kakashi Agora imagina você se tornar um ninja Descobri que o seu próprio pai é a piada da vila Um eterno genin sem nenhuma vitória na vida O que ele disse um dia pra sempre me marcaria Meu filho, a verdadeira vitória não é ganhando Muito menos derrotando alguém mais forte que você Reencontrando algo no mundo que você vai anotando Que não vai se importar em dar sua vida pra proteger Puta que pariu Puta que pariu Aí pesou, aí pesou Nossa Eu fui consagrar um ninja mais forte Se eu não nascer com esses dons naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A besta é forte de quando Maito Cai E no meio da guerra Uma floresta Eu e meu time cercados pelos sete espalagens da neva Meu pai surge entre as árvores Disposto a lutar contra todos para proteger nós Tive vergonha do meu pai em vida pra vê-lo morrendo com o herói Foi assim que eu aprendi E repassei o ensinamento pra Neiji, Ten, Ten e Ro, Kili Não quero ver nenhum aluno meu desistir Os feitos do time 9 e o mundo vai ouvir E no meio da guerra Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo Eu preciso ser mais forte Acho não, não go Abra o portão da morte Meus socos causam pressão no ar O de a Madara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um Deus Eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou E o Blade É meu último golpe E a Bane Quase derrotado E sentindo o conto da morte Madara me declara O ninja mais forte Declarado pelo Madara Que o ninja é forte O ninja mais forte Se eu não nasci com esses sonhos naturais Eu preciso me esforçar 500 vezes mais Porque a determinação é uma força Que nunca cai A besta foto de Konoha Depois vira o beta Besta vermelha, né, gente Que no final tá vermelhinho O mestre assassino da hambúrguer Aquele que copia os mil chutos Pela vila Eu morri O sexto Okagi Vendário Shinobi Kagashi Ataki O mestre assassino da hambúrguer Aquele que copia os mil chutos Caralho, mano Essa aqui é a prévia do outro Mano Caralho, velho Eu chorei Eu chorei Vendo um rap De anime O que fazer, né Acontece Mano Por que que eu Acabei chorando Vendo essa parada Porque Pra mim é muito pesado A história do Gai A história dele Com o pai dele Porque eu tenho Quando se refere a pai e mãe Pra mim é Coisa muito pesada Pra mim é muito denso E não Não precisa pensar nada Meus pais estão bem São casados e estão vivos Eu sou muito feliz E amo muito meus pais Eu acho que é por isso Sabe Nossa, tô com a coceira No zoico Eu acho que esse foi O rap Mais pesado Pesado no sentido De que me deu uma porrada Mesmo Entendeu Gostei pra caramba Gostei demais Gostei demais Demais Acho que Porra, né De hits 10 minutos Tá de sacanagem comigo, né Xerife Porra Enfim Anyway, gente Anyway, gente Product Productions O Paco Profissional Caramba, não sabia o que é isso aqui Nunca vão entender O que é ver Sua mãe morrer Porque não tenho o que comer Eu seria o próximo Se não fosse o Kenny Um assassino procurado Me venceu o aluno Pois uma faca na minha mão Disse que não havia outra opção Pra sobreviver nesse submundo Cresci como um bandido Só tinha dois amigos Farlan e Isabel Estavam comigo sempre Nós tínhamos um sonho De ver a superfície Pra realizá-lo Eu mataria Até um inocente De repente Um velho Convoca a gente A missão Era matar o tenente A liberdade Era o presente Na tropa Tinha exploração Eu me infiltraria Só não tinha noção Do que aconteceria No meio da neblina Eu vi um mar de corpos Fizeram uma chacina Meus amigos tão mortos Na minha frente Um titã Come farlan E é tão cruel E aos meus pés A cabeça da Isabel Depois disso Como uma pessoa Se mantém Aqueles que eu amava Não verão Amanhã Foi aí que eu despertei A fúria de um Ackerman E jurei em exterminar Um por um Cada titã Então olhe bem No rosto de quem Perdeu Nesse moro Eu já sujei Minhas mãos de sangue Não dá pra voltar Eu nunca vou me arrepender Do que eu escolher A morte é a única opção Pra quem me enfrentar O mais forte da humanidade Capitão Levi Passam-se os anos De uma missão Repertando-nos Encontrando a nossa casa Destruída e invadida Agora existe esse garoto Que se transforme de tanque Eles não sabem Se sua força É amigo ou inimiga Querem saiba Que cada um dos golpes Que eu te dei Foi pra gente Pra ensinar Porque sua dor Pode levar A disciplina Eu aceito te treinar Mas se te for Se eu suspeitar Saiba que não Exitarei Nenhum segundo Em tirar sua vida Eu só confio em mim E no meu esquadrão Lutaremos até o fim Eu aceito que morrer vão A frente em cada missão Eu tento uma decisão Então se eles morrerem Suas mortes Estão em minhas mãos No coração De uma conspiração É onde estamos O governo e a igreja Estão nos enganando Titãs de dentro da muralha Nos observando Não acredito que essas coisas São humanos E ainda dizem que eu sou um monstro E ainda dizem que eu não me importo Mas não são eles que voltam em cada missão E dente da notícia Para as famílias Que seus parentes estão mortos E ainda dizem que eu sou um monstro Ainda dizem que eu não me importo Mas não são eles que passaram pelo inferno E viram bem na sua frente E amórdicos os próprios olhos E amórdicos os próprios olhos Eu não sabia dessa Dessa história do Levi Não sabia Não, eu não vi a terceira temporada ainda Eu já sujei minhas mãos de sangue Não dá pra voltar Eu nunca vou me arrepender Do que eu escolhi A morte é a única opção Pra quem me enfrentar O mais forte da humanidade Capitão do Levi Eu sempre fui um gênio Mesmo com pouca idade Nasci com talento Já vem na minha linhagem Mal precisei de treino E com as asas da liberdade Me provei mais de uma vez O mais forte da humanidade O mais forte da humanidade É que eu fui criado na rua E somente ele não me tratou Como escória aqui na superfície E eles contaram pra vocês Que construíram as muralhas Pra nos proteger Mas não foi bem assim E hoje eu conto pra vocês Que construíram as muralhas Mas pra proteger Os titãs de mim Olha essa velocidade Descansa E ninguém vai me deter Não há nada mais importante Eu vou matar o gigante Ca-ra-ca Mas do caralho Foda Rap pesado No speed flow Ficou Muito irado Muito irado Inclusive Parabéns a galera dos 7 minutos De conseguir encaixar A história As palavras E o peso E sabe Consegui fazer rap Então os raps tão específicos Sabe Isso é do caralho Isso é irado Isso é foda Eu vou enaltecer vocês Se você tem mais um rap Que você quer que eu reaja Deixa aí nos comentários Inclusive Sabe E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve Pra não perder mais nenhum vídeo E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Aqui do canal Tá certo? React de que? Rap do Meliodas Quem eu vejo foi Julia Castelo Nanatsu no Taisai Orewa Sancho Eu sou o capitão Eu sou muito bom Nos Nos abonéis Entendeu? Então Vamos ver rapazinho Só vou trocar um take rapazinho Porque deu pro negocinho Aqui na câmera Tá bom bebê? Só volto Acho que agora tá bom Tá ok? Então 3, 2, 1 E vamos que vamos Nossa 25 milhões Quero aí Tem mais de um ano Mas mesmo assim 25 milhões De um canal De rap Gente o flow Pequeno meu Deus Meu pecado é a ira por ver quem eu amo sofrer Esse é o último aviso Não provoque Eu coloquei Esse é o último aviso E o que eu vou fazer Com quem tocar nos meus amigos Com quem tocar nos meus amigos Antes de saberem quem eu sou Precisa eu entender quem eu fui Meliodas A minha história é sobre humanos e seres de outro mundo E como eles lutaram pra poder controlar tudo Carai É só porque eles não sabem quem eu sou Meu nome é Meliodas Sou filho do rei demônio Mais velho entre os três Então sou herdeiro do trono Pareço uma criança Não passa de um engano Eu ando nessas terras Fazem mais de 3 mil anos Abandonei meu mundo escuro Pra em busca do amor Só soube de o que é ser feliz Pois foi ela que ensinou Ainda me lembro do sentimento Que ela deixou Rita expressou em seu rosto Quando a fralda matou Elizabeth aguenta firme Eu tô aqui meu amor Nossa senhora Coitado do Meliodas Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Toda a nacional está aí Nós já não podemos voltar atrás Faremos de tudo pela paz Os sete pecados capitais Gostei do Sadaque Nanatsu no Taisai Gostei É só que se fala japonês, caralho Nanatsu no Taisai Nanatsu no Taisai Eu faria algumas mudanças Na rítmica Mas aí é coisa minha Na minha cabeça Enquanto eles te pede Pede a liderei O desmantamentos então eu sei que Unidos como nós tem onde eles é Luzes e escuridão me seguem em qualquer lugar que eu vou Acho que isso é o que define quem eu sou Pode crer O primeiro canal de rap nerd do Brasil Tamo de volta Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Não sabe minha força Pelo menos ainda Meu nome é Meliodas Pecado da ira Vou lutar até que eu já não possa mais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitais Nanatsu no Taisai Pecado é a ira Por ver quem eu amo sofrer Esse é o último aviso Esse é o último aviso Esse é o último aviso Esse é do caralho, do caralho Nossa Mano, sensacional Eu tô pago um pau da forra Por sete pessoas, sete minutos Muito fodido, muito fodido E hoje não é o dia que eu trago os reacts dos sete minutos Não, mas na quinta-feira Eu trouxe um extra esse aí Atendendo o pedido da Julia Castello Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, então mete o dedão no like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda, ativa o sininho 3, 2, 1 Violinos Você vai pegar bem, ó Massiman Effort Esse é o Jamie fucking Changas Sete minutos Filme Vienna Ok Os olhos miséricos Sim. O que ele é? Caraca, que fantástica, brother, que fantástica Mano, que fantástica Aê, bata o Lanterna Verde, pelo amor de Deus Ia acabar lutando com um grandão azul de cap E quando ele fosse me mata, eu ia falar Minha mãe se chama marda Sem mortal tem suas vantagens, isso eu posso falar Como sobreviver é uma explosão de 4 mil litros de combustível Quando me rasgão no meio, achando que ia me matar Minha de bebê, regeneração, deixa meu corpo irresistível Nossa, que estranho, Deus Deixa eu falar do meu time, vai Dead Book, manda na porra toda, criador da X-Force Minimum, o mundo conspira pra que tudo dê certo para tu Eu falei mil vezes que isso não é poder, mulher Não, é sorte Vai do Chris Vai do Chris Vai do Chris Caraca, que fantástico. Não poupa dinheiro, gasta mais, né? Eu sei que no fim eu sou o culpado de tudo que aconteceu. Queria falar, gente, que eu tô vendo a luz no fim do túnel já... Ah não, pera, não era agora, antes de morrer. Quero que fique com o meu relógio da hora de aventura. Foi um grande prazer conhecer vocês. Ai, que dor de parto, ai! Como a vida é dura. Como é difícil morrer, não fui o melhor amigo pra você. Mas saibam que pra mim foi um prazer fazer parte desse time. É tão difícil de dizer quando você sabe que vai morrer. Tô sentindo, vai vir. Como últimas palavras, queria falar... Sete minutos... Se inscreve no canal. Caraca. Caraca, olha que foda. Se você for pra... Mano, o que ele conseguiu fazer nessa música, nesse rap, é a mesma coisa que o filme do Deadpool faz com ele mesmo. Se zoar. Falando o que vai acontecer. Falando... Brincadeira, dando a zoeira, dando a trollada. Então... Foi uma puta de uma metalinguagem irradíssima. Mano... Além do rap ser bom... Né? O cara tentou imitar aí o... O Deadpool e tal, tudo bem. Não tem problema. Mas mano... Que metalinguagem sensacional. Fantástico. Vou dar o meu like. Já merecia antes do vídeo começar também. Igual nesse vídeo aqui. Então... Parabéns galera da Nerd Hits. Galera dos Sete minutos. Que esse vídeo... Filme... Esse vídeo... Esse rap... Ficou... Iradíssimo. Ficou muito bom. Eu queria saber se eles lembram... De cabeça... Tipo quando eles vão a algum evento. Se eles lembram de todos os raps que a galera... Deهم... Ele pergunta... Ah... Vou cantar o rap do Zelda... Ah... O Rap do Deadpool... Ah... Rap do Scarles... Cadê... coisa assim, tá ligado?